Nós oramos muito ter uma instituição desta natureza, como o sismo, primeiro domiciliado no nosso território, depois entendo de parceria estratégica para o setor de saúde, é de uma contribuição em este marco de ter o centro aqui. Estivemos a visitar e podemos, portanto, em cada compartimento que estivemos, em cada laboratório, comprovar isso que estamos a dizer, que é um parceiro estratégico incontornável e com impacto evidente que tem na vida, na melhoria das condições de saúde, na qualidade de vida da nossa população. Quero desejar um feliz 2023, que seja um ano de muito sucesso e que o sismo continue a desenvolver atividades no distrito que já desenvolve e que cresça no parque por aqui. Do it, do it, do it.